Fala meu povo, ligado no Instagram do Voz de Pernambuco, no site Voz de Pernambuco, olha quem está aqui ao meu lado, Rafaela Santos, tô ficando já amigo de Rafa aqui, gravando direto. Rafa, estivemos tranquilo, estamos em Paudalho, com a expectativa pro show de hoje, boa noite. Olá, boa noite, verdade, ele tá em vários shows, parabéns aí a galera, hein? Então, expectativa, ai gente, eu tava falando, eu amo cantar aqui em Paudalho, que é uma cidade onde eu já vim aqui desde o comecinho da minha carreira e a galera sempre me recebeu muito bem, todas as vezes que a gente veio aqui, o pátio sempre tava lotado e hoje, graças a Deus, também a gente chegou aqui, o pátio tá totalmente lotado, quero super agradecer o carinho de vocês, viu? Que Deus abençoe e tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, principalmente agora nessa, como é que eu posso falar? Agora, nesse momento assim da minha carreira, que a gente tá com várias músicas aí caminhando muitíssimo bem, então é muito bom e muito importante eu estar aqui, nesse lugar maravilhoso, que foi onde também eu comecei e estar aqui hoje vai ser muito incrível, eu tenho certeza que Paudalho nunca decepciona, nunca. Bom show e sempre eu digo, muito sucesso, Rafa. Obrigada, um beijo. Mesmo debaixo de chuva, mas o povo veio curtir, então pra gente é gratificante, né? Chegar aí, meu povo, cantando a lumezinhas e com a chuva e eu vi criança, criancinha mesmo de braço, cantando pra gente, é só alegria. É, né? O que você esperava esse sucesso tão estrondoso no primeiro São João? Rapaz, a gente começou, fez um ano agora de empresa, a gente entrou na empresa, né? Tô pra eventos em junho e, assim, a gente pensa em vencer, claro, a gente trabalha, mas não esperava de, realmente, de chegar em todo lugar, não só no Pernambuco, mas a gente já saiu aqui pra outros estados e, pra dizer a Deus, a energia é a mesma. É bom demais. Capim FM 89.1, o que é que vocês acharam de estar em Faldário pela primeira vez? Vocês acharam um fenômeno agora, estourado em todo lugar. Como foi estar na nossa cidade? Acho muito bom, muito bom estar aqui. Pessoal em Faldário, foi a primeira vez que a gente veio, mas já vi que conhece as músicas, conhece, vim, conhece ali. A gente cantava muito ali em floresta, né? Petrolânia, Caracaná. Pernambuco também, né? Pernambuco também, né? Muita gente até confunde com essa carreira de lá. E no final de semana a gente estava, então Pernambuco decepciona, e aqui não foi diferente. É verdade, é verdade. Pernambuco é bom demais. Quando eles quer festa no Pernambuco, eu fico animado. Pernambuco é bom demais. Vai voltar mais vezes? Pai em Deus. Se chamar, não vem, né? Se o pessoal gostou, esse chamar, não vem de novo. Pai em Deus.